Oi, oi, amores! Vamos para mais um vídeo cabelístico aqui no canal e eu já comecei com essa linda cara aqui da realidade e não vou demorar muito, vou mostrar logo a situação que está esse cabelo aqui pra vocês, amores, está numa situação lamentável confesso, olha isso, misericórdia! Esse cabelo está precisando de quê? De um socorro capilar, de uma cicatrização e hoje vamos para a recarga de aminoácidos da Novex, tá, amores? Da Embeleze, a recarga bomba de aminoácidos que essa daqui é a recarga de cicatrização dos fios que contém aminoácidos de restauração profunda, nutrição intensa e mega hidratação, tá, amores? Pra quem não sabe, essa linha de cicatrização dos fios aqui é uma das minhas linhas favoritas da Embeleze da linha Novex, já tem vídeo sobre ela aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês, tá bom? Já vou começar fazendo o quê? Lavando esse cabelo porque, né, gente, esse daqui está precisando realmente de um réu, de um socorro! A linha de shampoo e condicionador que eu escolhi hoje pra fazer a lavagem, né, e condicionamento desses cabelos Isso foi a linha Vitae, tá bom? De cupuaçu e açaí, né, que é uma linha humectante, tá bom, amores? Então eu vou fazer a lavagem com o shampoo, o shampoo humectante e energizante e já volto pra fazer a aplicação da recarga com máscara aqui com vocês E, amores, cabelo lavado já com o shampoo, agora vamos para a aplicação, gente, eu adoro esse tipo de embalagem, tá bom? É uma embalagem de bisnaguinha que dá pra gente aproveitar tudo, né, amores? Tudo, tudo, tudo A gente fura ela aqui e ela contém 80 gramas, tá bom? Já furei aqui e a consistência dela é bem de creminho, igual as outras que eu já testei E o cheiro dessa é bem suave, bem suave mesmo, mais suave do que as outras que eu já testei com vocês Agora eu vou fazer a aplicação, bem rapidinha como sempre eu faço E no final eu vou condicionar meu cabelo com o condicionador da linha Superfood Vitae de cupuaçu e açaí E finalizo meu cabelo como de costume e volto aqui pra dar minhas considerações finais sobre esse produto aqui pra vocês O que eu achei e mostrar o resultado, né, que vocês viram que o antes aí estava numa situação difícil E o depois vocês vai ver, depois dessa restauração que eu estou fazendo aqui com a cicatrização dos fios É recarga de aminoácidos da Novex E o depois dessa restauração dos fios E o depois dessa restauração dos fios E o depois dessa restauração dos fios Pronto, amores, máscara aplicada Ainda sobrou um restinho aqui, graças a Deus Porque ainda dá pra usar Uma vez, ó Meu cabelo absorve bastante produto Mas, né, ele absorve bastante Mas deu pra aplicar Agora eu vou deixar agir em torno de 20 a 30 minutos É o tempo de ação que eu gosto de deixar Uma reconstrução aí no meu cabelo Tá bom? Já vou para o banho Condiciono com o condicionador da mesma linha De shampoo que eu usei E volto com o cabelo já seco E finalizado pra mostrar o resultado a vocês Oi, oi, amores Voltei com o resultado da Cicatrização dos fios que eu fiz com vocês A recarga de aminoácidos Da Embeleze E o que falar para essa recarga, amores Vocês viram a situação que estava meu cabelo Já posso dizer que estou no segundo day after Como vocês podem ver Meu cabelo ainda tá com o aspecto de cabelo hidratado De cabelo nutrido De cabelo bem hidratado Por quê? Porque essa recarga aqui Ela é simplesmente maravilhosa Ela é uma recarga que ela Tem esse poder por ter Esses montes de aminoácidos aqui Ela tem esse poder de, vamos dizer Reconstrução, porém ela tem Vários componentes aqui Que ela nutre nosso cabelo também Ao mesmo tempo Então ela não deixa aquela sensação de durinha Eu finalizei, né? Com um creme de finalização normal Que eu estava usando E o resultado foi esse Já estou no meu segundo day after E a gente sabe A gente que é cacheada sabe Que para um cabelo cacheado ou crespo, né? Que é o meu O meu é um cabelo do Durar day after Varia muito da etapa de O nanograma capilar que você está fazendo Qual produto que você usou Se seu cabelo está no estado bom Ou está no estado bem tratado Para poder durar Porque se seu cabelo não estiver bem tratado Amores O seu cacho não vai segurar E o meu está dessa forma Ele está bem definido Como vocês podem ver Principalmente na parte de dentro, né? Que é a parte que fica mais preservada Na parte de fora Sempre ele dá uma bagunçadinha Por conta da questão do frizz Que é normal do meu tipo de cabelo Né, amores? Mas como vocês podem ver Meu cabelo ainda está bem bonito E o que eu tenho para falar É que essa recarga aqui Sem dúvidas De todas as que eu testei Essa daqui Como a linha em si É uma das minhas favoritas A linha cicatrização dos fios Da Embeleze Da linha Novex É uma das minhas favoritas Não é de hoje Tem muito tempo Que já tem resenha aqui no canal Eu vou deixar a linkada Aqui em cima para vocês Aqui em cima nos cards Nunca sei se é desse lado Ou se é desse lado Mas eu vou deixar em algum lugar Aqui na tela para vocês E aqui abaixo Está na descrição desse vídeo também Tá, meus amores? O resultado do tratamento Que a gente fez foi esse Um cabelo leve Um cabelo hidratado Um cabelo nutrido Um cabelo com aspecto de bonito Um cabelo Que a gente sente a saúde dele De dentro para fora Então não é só A aparência E sim tratamento Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que as recargas De Anovex Tem 80 gramas Dependendo Dependendo do volume Do comprimento do seu cabelo Dá para usar duas vezes Tá bom, meus amores? Essa minha vai dar para usar duas vezes Sim, ó Eu usei metade Mais da metade De uma dela Então assim Dá para usar uma segunda vez Colocando mais nas pontas De que no comprimento em si Do cabelo Porque meu cabelo está bem grande, né? Então dá para usar uma segunda vez Aplicando mais nas pontas Essa daqui E a recarga noturna Sem dúvidas Para mim Foi uma das minhas duas recargas favoritas Até o momento Lembrando que eu ainda tenho Algumas para testar aqui com vocês E vou trazer em breve A resenha também Se você gostou desse vídeo Se você já testou alguma recarga Não se esquece de comentar aqui abaixo Na descrição desse vídeo Porque eu quero saber Sua opinião sobre esse produto Que são produtos Que já está com um tempo Aí no mercado da embeleza Tá bom, amores? Tem a recarga de queratina Que é uma recarga também Super reconstrutora E bem conhecida Principalmente aqui no YouTube Eu nunca testei A de queratina Mas quero testar Se em breve trazer Minha opinião aqui para vocês Se você já testou Deixa aqui abaixo Nos comentários Se você gostou do resultado Não se esquece de comentar Aqui também Tá bom, meus amores? Mil beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo